Essa palestra, rapidamente, eu trabalho no Facebook, estou aqui com o pessoal do Facebook pela primeira vez na Campus Party e a gente está bem empolgado de conseguir vir dessa vez. Então, a gente espera que vocês gostem e aproveitem as palestras e a gente vai ter outras oportunidades para a gente se encontrar e conversar um pouco. Esse mapa que vocês estão vendo na tela, ele não foi desenhado da forma tradicional, usando a divisão geográfica entre países, continentes e por aí vai. Ele foi feito por um estagiário do Facebook em 2010, usando a localização de cada usuário do site. Então, cada ponto branco representa a posição geográfica de um usuário. E as arestas azuis representam as relações de amizade entre esses usuários. E o mais legal é que a gente consegue ver como o mundo está conectado, como pessoas de diferentes continentes estão conectadas através do Facebook. E os números são impressionantes. A gente hoje tem mais de 901 milhões de usuários no site, ativos mensalmente. A metade deles, 500 milhões de usuários, são ativos todos os dias. São mais de 125 bilhões de relações de amizade entre esses usuários. E todos os dias, mais de 3 bilhões de likes, ou opções curtir, e comentários são feitos dentro da plataforma. Então, meu nome é Danilo Rezende, eu sou engenheiro de software no Facebook. E eu vou apresentar um pouco sobre como que a gente faz para acessar essa imensa quantidade de dados. Aqui está a nossa agenda. Então, eu vou apresentar um pouco sobre o grafo social, para quem ainda não for familiar com o conceito. Em seguida, eu vou mostrar diferentes abstrações em código PHP, na prática que a gente usa todo dia, e como acessar essas informações do grafo. Vou encerrar com algumas lições e melhores práticas que a gente tirou ao longo dos últimos anos. E no final, eu darei início à nossa hackathon. Vou falar um pouco mais, ao final, como é que vai ser essa hackathon. Primeiramente, quem aqui já é familiar com o conceito do grafo social? Então, algumas pessoas parecem que já conhecem, mas eu vou explicar para quem ainda não é familiar. Então, basicamente, o grafo social é como a gente representa internamente entidades, objetos, por exemplo, pessoas, páginas, músicas, vídeos, filmes, que existem no mundo real, dentro do Facebook. E esses objetos, eles podem se conectar entre si. Então, dois usuários, eles podem ser amigos no site, e vai existir uma conexão entre João e Marco, se eles são amigos no site, uma conexão de amizade. E é basicamente essa abstração que a gente usa como fundamento para construir o site. Por exemplo, aqui está o meu perfil de usuário. Esse perfil, a gente chama de um objeto, ou internamente, FB Object. E ele é armazenado internamente de uma forma bem flexível. Então, vocês podem ver que na primeira linha, a gente tem uma função FB Object Get Profile, que uma vez que você passa o ID do usuário, você recebe toda essa estrutura de dados que representa o perfil. Então, a gente vai ter nome, a gente vai ter data de nascimento, a gente vai ter tipo. E é uma estrutura flexível. Você não precisa mudar um esquema de banco de dados internamente, se você quiser adicionar um atributo nesse objeto. da mesma forma, a gente tem as associações. Então, se eu curto a página da Campus Party Recife, vai existir uma relação de curtir, uma relação like entre o meu usuário e a Campus Party Recife. Eu tirei um screenshot da minha página inicial do Facebook, e vocês conseguem ver como o produto evoluiu, como o produto hoje é extremamente complexo. São vários componentes que constituem o site, vários componentes independentes. Vou tentar mostrar um exemplo bem simples e bem prático de como a gente faz para acessar os dados e montar um feed de notícias, que são os posts que aparecem na coluna do meio. Então, primeiramente, vamos começar bem básico, um feed de notícias simplificado. Então, o nosso feed, veja que ele não tem todos os atributos que a gente tem hoje em dia. A gente tem apenas a foto de perfil de quem postou, o nome do usuário que fez o post e as mensagens. Então, o nosso objetivo é montar exatamente essa página agora. Como back-end, a gente tem o sistema de back-end do feed, que vai ser exatamente um sistema que usa algoritmo de aprendizado de máquina que vai fazer ranqueamento e ordenação e otimizar os posts para a gente se mostrar na ordem correta, na ordem que vai ser, que a gente julga ser mais importante para vocês. O que eu vou fazer com o meu perfil é exatamente buscar nesse sistema de back-end quais são os posts IDs para serem exibidos no momento. Então, eu faço uma requisição ao back-end do feed e ele me retorna os IDs dos posts e os IDs dos autores dos posts. é bem simples para a gente começar o nosso exemplo. Então, agora a gente tem na tela três posts que não foram preenchidos. A gente ainda não tem dados, mas a gente sabe já dos IDs de cada um e dos autores de cada um. Então, inicialmente, vamos fazer uma chamada a get profile do primeiro post, do primeiro autor. esse get profile, ele vai nos dar informações do perfil desse autor. Então, a partir de agora, a gente tem a foto de perfil e o nome desse autor. Em seguida, a gente pega agora e acessa as informações do post. Então, agora a gente pode preencher a mensagem. E assim sucessivamente com o segundo post, e com o terceiro post. Então, essa é a forma mais primitiva que você pode fazer para montar o feed de notícias simplificado. Não tem nenhum mistério aí. Esse seria o exemplo de código simplificado de como a gente acessa todos esses dados. Então, veja que no início, a gente faz uma chamada get profile para o autor do post, que vai buscar as informações de cada autor. E a gente intera sobre todos os posts que a gente tem até pegar todas as informações de perfis de cada autor. E fazemos a mesma coisa com o post, chamando o profile post, ou, perdão, o get post. note que essa implementação tem um problema sério de performance. O problema dela é que cada chamada a profile get e get post vai fazer uma leitura de dados de entrada. E possivelmente vai passar para a rede e acessar um sistema de armazenamento. E isso é lento se feito de forma sequencial. isso não é nenhuma novidade para a indústria. Então, rapidamente, vou só mostrar como é que funciona a arquitetura básica da camada web só para contextualizar um pouco o restante da apresentação. Então, não vai ser meu objetivo aqui entrar muito em detalhes sobre a arquitetura. Aí seria uma outra apresentação. Então, as duas grandes tecnologias que a gente tem na camada web são memcache e mysql. Memcache é uma tabela hash distribuída que armazena dados pares de chave valor e memória. E é muito mais eficiente que mysql. Mysql, por sua vez, é a fonte primária de dados que vai armazenar toda a informação no banco de dados relacional. Eu vou dar um exemplo de fluxo de como é que funciona a função profile.get. Então, a gente quer simplesmente buscar as informações de perfil de um usuário com ID1234. Então, primeiramente, a gente precisa fazer uma requisição a memcache para verificar se o dado já está em memória. Então, a gente tem uma chave que identifica aquele perfil que é a chave perfil 1234 e a partir daí vamos fazer essa requisição a memcache. Suponha que o dado não esteja presente na memcache ainda. Então, aconteceu um cache miss para essa chave. Nesse caso, a gente precisa ir até o banco de dados para buscar esse perfil. depois de buscar os dados do banco, agora a gente precisa voltar a memcache e setar em memória para que as próximas requisições sejam muito mais eficientes e só a memcache seja necessária para satisfazer a requisição. Isso é bem simples, isso é bem conhecido em outras arquiteturas web, não é nenhuma novidade que a gente tem. E ao final de tudo, a gente retorna o resultado para o cliente. Algumas observações sobre essa arquitetura que não parece óbvias à primeira vista é que existe uma camada de rede entre cada requisição dessa, então não é algo que roda em uma máquina só. Memcache é uma camada que roda no conjunto de servidores, possivelmente dentro do mesmo data center, mas por outro servidor. então a gente precisa ainda passar pela rede em cada requisição dessa. E apenas como base de comparação, vamos estimar os tempos médios de acesso em cada camada dessa. Então suponha que Memcache leve um quarto de milissegundo para acessar o dado. O banco de dados é bem mais lento, vai levar 10 milissegundos. a rede leva, essa é uma rede bem rápida, suponha que é uma rede gigabit que leva um milissegundo para acessar qualquer máquina dentro do mesmo data center. Então um milissegundo. O problema com aquele código que eu mostrei há pouco tempo que renderiza um feed de notícias simples é que cada vez que a gente precisa fazer uma chamada profile.get a gente precisa passar pela rede. Então vai somando esse milissegundo para cada post que a gente precisa para cada chamada. Então no final de três posts a gente já fez seis viagens na rede. Três para buscar os autores e três para buscar as mensagens. Agora imagina 50 posts, 200, mil. Então chega o momento que para suportar a escala que a gente tem hoje essa solução não é mais suficiente. A gente precisa ter algo mais. e de fato uma forma muito mais eficiente de você fazer isso é criar um batch de requisições em paralelo. Então ao invés de buscar cada autor em sua vez a gente busca todos os autores que a gente quer em uma chamada só em uma única requisição. E da mesma forma com os posts. A gente só precisa de uma requisição para buscar todas as mensagens não precisamos fazer em sequência. Aqui está um exemplo de código que vai fazer exatamente aquele processo que eu mostrei no slide anterior. Então na primeira linha a gente vai fazer uma chamada em batch de todos os autores dos posts. E na segunda linha das mensagens. note que as requisições vão ser feitas todas em paralelo mas ainda há um problema com esse código um problema de performance que a gente poderia fazer melhor. As duas chamadas não tem dependência de dados entre si. Para buscar os autores e buscar as mensagens eu não preciso esperar que uma chamada volte para poder fazer a outra. A gente poderia fazer as duas de uma vez só. Então uma opção para melhorar a performance seria fazer exatamente as duas chamadas de uma só vez. De modo que a gente economize viagens dentro da rede para buscar os dados. Então com uma só chamada a gente consegue montar todo esse feed simplificado de notícias. Vou mostrar agora uma forma ainda melhor de fazer esse acesso de dados uma forma que permite ainda mais flexibilidade que é exatamente você fazer de forma síncrona. Você não precisa em cada função bloquear a entrada e saída. Você pode definir uma fila de requisições enfileirar todas essas requisições a memcache que não são dependentes e a partir daí você faz uma chamada memcache dispatch e isso vai por sua vez disparar uma requisição a memcache e ao banco de dados. Então você tem como agrupar um conjunto de funções de acesso de dados de uma vez só e minimizar esse número de saídas para a memcache. Vamos dar mais uma passada agora na página inicial do Facebook. Quais são todos os produtos que a gente tem? Começando do lado superior esquerdo a gente tem a barra de notificações. Do lado esquerdo a gente ainda tem as informações de perfil favoritos grupos e aplicativos. Ao centro a gente vai ter o composer de posts de status updates e o próprio newsfeed. No lado direito a gente ainda tem as unidades de engajamento que é como a gente chama essas unidades que mostram aniversário e eventos importantes. Ads que a gente precisa para sobreviver ticker e chat logo abaixo. Então veja que são produtos de componentes completamente dependentes mas todos eles acessam o mesmo grafo social acessam a mesma base de dados. Então se a gente fosse implementar usando aquela primeira abordagem com chamadas em sequência seria impossível hoje suportar 901 milhões de usuários. não teriam servidores no mundo capazes de suportar essa carga. Como a visão bem alto nível de como funciona isso digamos que a gente tenha um fluxo de execução que vai renderizar uma página completa. E a gente vai dividir por produto a gente vai ter a parte de favoritos perfil grupos aplicativos e assim sucessivamente. imagina que cada produto desse vai ter uma chamada memcache despete. Ou seja dentro de cada produto a gente ainda consegue fazer um agrupamento de requisições e mandar uma requisição a memcache apenas ou minimizar pelo menos esse número de chamadas a memcache. Mas ainda há um problema o problema é que cada produto vai fazer chamadas que vão bloquear a entrada e saída mesmo que eles não tenham dependência de dados. Então ainda podemos fazer melhor. A gente ainda consegue paralelizar ainda mais esse acesso a dados. e é exatamente isso e por esse motivo que a gente criou um framework que se chama preparables. Que no fundo o objetivo de preparables é resolver esse problema de acesso de dados em paralelo dentro de uma mesma requisição. Ou seja você não precisa fazer um componente de chat conhecer o componente de ads para implementar acesso em paralelo. Eles podem continuar independentes e não conhecer o outro. Então você consegue organizar o código de forma clara com qualidade e ainda assim obter as vantagens de acesso de dados em paralelo. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse framework. Então aqui está um diagrama que mostra como é que ele é concebido e veja que cada item P1 P2 P3 P4 P5 e P6 são diferentes preparables. E cada preparable é uma unidade que vai fazer acesso a dados seja na memcache seja no banco de dados. E eles podem ter complexidades diferentes. Veja que cada item P1 a altura de P1 é diferente da altura de P3 e eles são diferentes entre si. E a altura aqui eu estou representando a complexidade o número de chamadas não dependentes a memcache. Ou seja o mais complexo de todos é P3 porque tem a maior altura e assim consequentemente os outros são mais simples. A forma que ele foi concebido cada preparable não vai realizar acesso a dados. Nenhum dos preparables vai fazer uma chamada diretamente a memcache. O único objeto responsável por fazer acesso de dados no momento vai ser o preparador ou o preparer. Então a gente passa a responsabilidade de acesso de dados para um único objeto e cada preparable apenas define a estrutura a declaração de como vai ser o acesso de dados. Que tipo de dados ele precisa e a dependência de dados entre eles. Então começando em PU o que o preparador vai fazer é enfileirar parte de cada preparable. Então a gente divide cada preparable em diferentes fases em diferentes rodadas E na primeira rodada na primeira fase o preparador vai enfileirar todas as requisições que P1 vai ter apenas na primeira fase. E depois disso ele vai adiante e vai a P2 P2 E assim sucessivamente em todos os preparables. nesse momento ainda não há nenhuma requisição memcache o preparador tem apenas uma fila de todas as requisições de acesso de dados para cada preparable. E só quando a primeira fase de todos eles é encerrada é que ele vai fazer uma chamada a memcache. Então ele vai chamar dispatch pela primeira vez e vai acessar todos os dados necessários para cada preparable na primeira fase. E assim sucessivamente a mesma operação se repete com a segunda rodada. Então o preparador ele vai em cada preparable buscar exatamente que tipo de requisições eles têm interesse. E mais uma requisição memcache dispatch do preparador. veja que na terceira rodada todos os outros preparables já estão satisfeitos. Não há mais nenhum acesso de dados que eles precisam. O único que sobrou foi o P3. Então o preparador ele ainda vai fazer mais uma passada em P3 na terceira fase e a última na quarta fase. Então a vantagem desse fluxo é exatamente que nenhum dos preparables precisa se conhecer. Nenhum deles tem uma instância do outro porque a gente passa a responsabilidade de acesso para um único objeto que é externo a todos eles. E no final a grande vantagem é que ao invés de quatro viagens pela rede para memcache ou para o banco de dados a gente só fez quatro requisições que no nosso caso é o mínimo possível porque há alguma dependência de dados ao invés de onze e requisições que seriam feitas se fosse de forma serial. Se a gente executasse P1 por completo depois P2 depois P3 e assim sucessivamente. Voltando ao nosso exemplo inicial do feed simples eu vou mostrar como é que ele vai ser implementado usando o preparable só para ter uma noção de como é a estrutura do código de um preparable. Veja que cada preparable é um objeto é uma classe na verdade que herda da classe Pai preparable. Dentro de cada preparable a gente precisa definir uma função prepare que ela vai sobrescrever a função do Pai. Dentro de cada prepare a gente tem essa convenção de implementar usando um comando switch. Por quê? Porque no comando switch a gente pode definir várias fases de execução. Então a gente consegue definir o que é que vai ser necessário para extrair os dados na primeira fase. Então a gente faz case zero e todas as chamadas de dados todas as requisições que eu preciso na primeira fase. Depois disso eu retorno. E veja que essa função ela vai ser chamada múltiplas vezes. Nesse caso eu só tenho uma fase é um preparable bem simples. Mas se tivesse uma segunda fase haveria ainda um case um e a convenção determina que se você retorna verdadeiro significa que ainda tem dados pendentes que a função preparable ainda precisa ser executada mais uma vez. Aquele exemplo de feed simplificado ele não é muito realista ele é simples demais. Então vamos pegar um exemplo agora um pouco mais complicado para a gente ter uma noção de como é que essas diferentes abstrações vão funcionar agora com um feed de notícias mais complexo. Então no exemplo anterior a gente estava acessando apenas informações do perfil do autor do post e a própria mensagem do post. Nesse nosso exemplo agora vamos complicar um pouco mais. Vamos buscar o tempo de criação do post opções de privacidade usuários que foram marcados pelo post o que é que é isso? Não consigo nem ler. A localização do post quem curtiu o post a thread de comentários quem escreveu o comentário quem deu like no comentário e por último ainda temos o contexto social então quando você passa o mouse em cima de cada pessoa que foi marcada ou que aparece no post de alguma forma a gente ainda mostra o contexto social ou seja quantos amigos você tem em comum com aquela pessoa opções para você mandar mensagem adicionar como amigo se ainda não for amigo e assim sucessivamente então esse exemplo agora é bem mais complexo do que o exemplo anterior então não vou mostrar o código inteiro agora porque ele vai ser bem longo então não se assuste com o que veio pela frente temos agora uma classe feed que vai implementar um preparable então a gente tem uma função prepare que vai receber a fase ou o pass como parâmetro na primeira fase ainda é bem simples a gente quer apenas fazer acesso ou buscar todos os posts dado que a gente já tem os ides deles então a gente retorna verdadeiro e segue adiante para a segunda fase a segunda fase vamos adicionar um pouco mais de complexidade a gente não pode mostrar todo o post para qualquer pessoa existe as opções de privacidade então nesse caso a gente ainda depende de um outro preparable que vai fazer as verificações de privacidade então a gente precisa instanciar esse preparable e definir uma dependência entre o preparable atual e o filter can see quando a gente chama essa função wait for ela faz exatamente uma dependência de dados entre preparables então o framework garante que na próxima fase aquele preparable já vai estar concluído e ele é automaticamente adicionado à árvore de dependência de preparables no preparador único que vai passar por todos eles na terceira fase a gente precisa fazer o filtro daqueles posts que a gente não tem acesso e eventualmente não vai sobrar nenhum se não tiver mais post para ser acessado para ser mostrado a gente pode já matar a execução do preparable e retornar falso caso contrário a gente tem que prosseguir com a execução então a gente ainda precisa dos autores das opções curtir comentários os usuários que foram marcados e assim sucessivamente tudo o que a gente precisa para renderizar aquele post e não é só isso tem mais no próximo slide não é um preparable pequeno na quarta fase agora a gente ainda tem mais coisa então depois de que a gente tem todos os usuários que foram marcados a gente precisa agora dar um passo adiante no grafo social a gente precisa saber quais são os amigos em comum entre você e aquele usuário e cada usuário que foi marcado e a mesma coisa com as pessoas que curtiram o seu post ou o post de outra pessoa você precisa agora saber os amigos em comum entre cada pessoa então você vai caminhando pelo grafo social dentro do preparable veja que o framework de preparables ele é bem útil para definir esse paralelismo de acesso de dados sem você criar dependência entre dois componentes então o newsfeed o feed de notícias não precisa saber da existência de ads para a gente poder otimizar esse acesso de dados a gente consegue fazer isso com o preparable mas o código não é tão simples nem é tão natural de se escrever e quando você adiciona todas essas verificações de privacidade fica ainda mais complexo porque você no meio do preparable na segunda fase você pode cair fora mas em algum outro cenário você pode continuar com a execução então fica difícil você seguir o fluxo dentro do preparable quando você tenta englobar casos de uso diversos dentro do mesmo preparable e além disso para quem conhece as corrotinas ou os iteradores algumas linguagens implementam por padrão por exemplo Python mas PHP não e o que uma corrotina faz é você permitir múltiplos pontos de entrada dentro de uma função então é exatamente o que a gente tentou implementar com preparables você pode entrar na função e executar só uma parte dela e agora eu quero sair quero retornar dessa função para continuar depois quando esses dados já estiverem em memória e da mesma forma você agora vai para a segunda fase e executa só um pedaço da função e retorna então isso é exatamente a definição e o propósito de uma corrotina então você não precisa implementar isso usando switch se você tiver escrevendo código em python por exemplo e a vantagem do facebook é que a gente tem o próprio compilador php então a gente escreveu hip hop que é o nosso compilador php então a gente conseguiu implementar esses iteradores e corrotinas nativamente em php como uma extensão da linguagem de modo que a gente não precisa mais ficar escrevendo switch e preparables gigantescos para acessar dados a gente pode apenas usar a sintaxe de yield yield wait for que eu vou mostrar a vocês a seguir que ele vai fazer exatamente esse exercício esse fluxo que o preparable faz então cada fase de um preparable é uma chamada diferente da mesma função se você olhar o código de um gerador é exatamente isso que ele faz então ele executa uma parte da função retorna executa outra parte retorna de uma forma muito mais natural de um fluxo muito mais natural de escrever a qualidade de código dentro do facebook nos últimos dois anos se você pegar um código aleatório 2009 2010 e um código hoje usando yield generators e esse tipo de sintaxe nova é completamente diferente a evolução de qualidade é absurda e isso afeta fundamentalmente a qualidade não só do código mas do produto é muito mais fácil de você introduzir bugs e problemas no código que é difícil de entender você pega um preparable de mil linhas não tem ser humano capaz de seguir o fluxo por todos os casos de uso possíveis dentro desse preparable então você tem que quebrar muita cabeça para entender certo código se você escreve usando uma forma mais natural a chance de ter bugs em produção é muito menor e isso sem dúvida é fundamental para o sucesso de qualquer produto de qualquer empresa então vamos fazer um exercício de escrever aquele mesmo exemplo que a gente tinha mas agora usando yield e como uma função geradora então a gente ainda quer implementar um feed e veja que a primeira linha é a mesma coisa do case zero daquele preparable a gente quer buscar todos os posts dado que a gente tem o post os id dos posts e daí a gente chama yield for yield wait for o que ele vai fazer é exatamente abortar a execução dessa função e esperar que alguém que no nosso caso vai ser o preparador buscar esses dados na memcache e o preparador vai passar de volta o controle de fluxo para essa função depois que os posts estiverem em memória e daí a gente pode continuar com a segunda fase e assim sucessivamente então na segunda fase a gente agora tem que fazer a verificação de privacidade que também foi migrada para um gerador antes era um preparable agora é um gerador então a gente chama filter can see posts passando os posts que a gente tem e ele vai fazer a verificação de privacidade nesse caso precisamos bloquear a entrada ou o fluxo de execução usando yield wait for mais uma vez da mesma forma que anteriormente a gente não precisa continuar o fluxo se não há nenhum post depois da verificação de privacidade não faz sentido então a gente pode abortar usando o yield result o result vai ser exatamente o resultado da função geradora agora temos uma série de atributos do post que a gente quer a gente agora precisa dos autores dos posts a gente precisa dos likes dos comentários dos usuários que foram marcados e a gente pode fazer tudo isso de uma vez só chamando uma vez só wait for porque não há dependência de dados entre eles e daí a gente chama yield wait for mais uma vez e prosseguimos para a próxima fase agora já com os usuários que foram marcados no post já com os comentários com os likes a gente pode prosseguir adiante e buscar o contexto social para cada usuário marcado para cada pessoa que deu um like no post para cada pessoa que comentou no post e assim sucessivamente então veja que o fluxo de como você escreve o código fica muito mais natural fica muito mais fácil de ler do que com com preparables e ao final de tudo isso a gente pode fazer uma chamada simples a wait for mais uma vez para esperar que todas as últimas requisições sejam executadas completamente uma forma interessante de resumir as vantagens de usar yield é que ele representa um avanço muito grande se você prestar atenção da forma de dados que você da forma de acesso sequencial que eu mostrei no início até o que a gente tem hoje então se você pega toda toda a página inicial que tem vários produtos a gente pode agora buscar e paralelizar o máximo possível sem que um componente conheça o outro então você permite ainda modularizar e reusar funções geradoras e tudo mais então usar acesso de dados em paralelo é fundamental para a performance mas ainda precisamos de uma camada de verificação de privacidade mais robusta a gente tem esse problema que a privacidade é definida por objeto por elemento então cada post cada pedaço de conteúdo do site vai ter sua própria definição de privacidade e a gente precisa garantir que nada seja exposto para usuários que não tem acesso obviamente eu tenho um exemplo prático de como é que funciona isso então suponha que esses são dois amigos meus Guilherme e Letícia e eles namoram há um tempo já há uns cinco ou dez anos nem sei mais e acontece que Letícia está fazendo muita pressão e Guilherme para noivar não sei se todos tem condições de ler o post mas ele está querendo montar um evento de pedido de casamento para Letícia e ele quer contar com a ajuda das amigas Letícia e dos amigos do Facebook que ninguém melhor que as amigas para poder dar sugestões de o que ela gosta e de combinar a encruzilhada o problema é que Guilherme tem que confiar em nós no Facebook para que Letícia não tenha acesso a esse post senão vai estragar todo o pedido a surpresa então a gente precisa garantir que apenas Letícia não veja o post é exatamente pensando nesse caso de uso que a gente desenvolveu outro framework em cima dos preparables e dos geradores que é chamado de entidades ou entes uma entidade nada mais é do que uma representação de um objeto no grafo social então o meu perfil de usuário vai ter uma entidade correspondente a ele no grafo social é apenas uma API que me permite acessar os dados do meu perfil da mesma forma a gente tem para páginas para aplicativos para posts então cada objeto no grafo vai ter uma entidade que uma API que o representa e ele foi feito para que você possa navegar pelo grafo social ou seja saindo do usuário qualquer você passar pela aresta de amizade e visitar os amigos dele visitar os posts dos amigos as pessoas que gostaram dos posts e assim sucessivamente e o ente ele é desenvolvido exatamente para respeitar a privacidade enquanto você está caminhando no grafo e essa privacidade ela é respeitada por padrão não tem como você fugir disso se cada ente implementar suas verificações de privacidade corretamente o framework vai apenas funcionar não vai ter violação de privacidade vai ser garantido além disso a gente tem uma abordagem muito mais orientada a objeto muito mais natural e um código muito mais claro de se escrever eu vou mostrar para vocês alguns exemplos então o nosso exemplo é que a gente quer ver o post que Guilherme fez para a Letícia como é que funciona isso digamos que a gente já saiba o ID do post na primeira linha vocês conseguem ver que existe um viewer context que nada mais é do que todas as informações de quem está logado no site e a fonte primária a fonte única de dados de quem está logado então toda a entidade ela vai receber por definição quem está logado daí você tem como checar se aquela pessoa tem acesso ou não ao seu objeto então é exatamente isso que a gente passa na primeira linha a chamada a função prep nada mais é do que uma execução de todo aquele sistema do preparable você vai passar em cada preparable vai executar fase a fase e ao final você vai retornar o resultado e isso vai respeitar a privacidade ou seja se Letícia estiver visualizando o post ela não vai conseguir acessar esses dados vai ser retornado vazio para ela e isso vai ser garantido por padrão do framework agora a gente tem um exemplo um pouco mais complexo de como é que a gente caminha no grafo usando essa nova API então partindo do post a gente consegue passar quem está logado no site e a gente só precisa passar uma vez veja que não há outra referência para o viewer context o ent status update é exatamente a API a forma que a gente vai acessar uma entidade do tipo status update que é um post então dado quem está logado no site e o ID desse post a gente consegue acessar não só o próprio objeto post mas também navegar a partir dele no grafo social então você consegue ver que na segunda linha a gente faz uma chamada para carregar o autor do post então dado o post eu quero carregar quem é o autor a partir disso agora a gente quer carregar a foto de perfil desse autor e de antes a gente vai querer carregar a thread de comentários e quem fez cada comentário e a foto de perfil de quem fez cada comentário então veja que a gente está nada mais do que navegando por esse grafo social e respeitando sempre a privacidade se por algum motivo não tiver acesso a ver algum comentário esse comentário não vai ser nem retornado então a vantagem de usar esse framework é que você tem privacidade garantida por padrão não há como fugir disso então uma vez que você implementa verificação para cada objeto o próprio framework vai executar as verificações de privacidade de modo paralelo e você não precisa se preocupar nem colocar aqueles cheques se o usuário precisa pode ver isso continua o fluxo se não aborta porque isso causa bug isso causa problema então para resumir um conjunto de lições que a gente aprendeu nesses últimos anos com a evolução desse código com a evolução dessa forma que a gente acessa dados dentro do facebook então acho que foi bem enfatizado que a gente não conseguiria escalar o site para 901 milhões de usuários acessando o dado de forma serial a gente precisa tentar paralisar o máximo que a gente consegue evitar esse gargalo de da viagens em excesso dentro da rede a gente não precisa disso além disso a vantagem de você ter um código mais limpo mais claro é fundamental para você melhorar em termos de qualidade do produto você introduzir menos bugs garantir que as pessoas entendam e tenha uma forma padrão de acesso aos dados eu não sei se quantos de vocês fazem perfilamento de código ou chegam a investigar qual o problema qual o gargalo em termos de desempenho que o código tem mas isso é bem interessante se você quer entender a sua aplicação se está lenta levando muito mais tempo do que esperado você pode simplesmente rodar um perfilamento para PHP o Facebook desenvolveu uma ferramenta interna de perfilamento chamada XSageProf que é open source então está aí na tela o link do GitHub para quem quiser checar quem usar PHP obviamente mas ela é bem interessante ela mostra com interface gráfica onde a sua aplicação o que está matando a sua aplicação quem está consumindo mais memória mais CPU quantas chamadas cada função foi feita e tudo isso de forma gráfica você ainda consegue ver o mapa de dependências entre funções e o que é mais custoso alguma pergunta? boa noite Danilo meu nome é Anderson gostaria de saber em relação a sua opinião como desenvolvedor em relação como é que funciona a privacidade em relação a solicitação de amigos como é que funciona o Facebook que chega um certo ponto como pessoa adiciona várias pessoas que tem poucos amigos em comum e algumas vezes não tem nenhum amigo comum a pessoa fica bloqueada há sete dias o Facebook dá uma notificação aí se a pessoa continuar a apresentar três dias com o mesmo procedimento 30 dias como é que funciona isso? tudo bom Anderson? boa pergunta funciona da seguinte forma quando a gente tem milhões e milhões de usuários vai existir uma quantidade enorme de robôs ou de pessoas tentando espamear o sistema então vai existir aquelas pessoas que vão mandar 200 requisições de amizade por dia e a gente precisa de alguma forma para evitar isso a gente não pode permitir que a qualidade de experiência com o usuário seja corrompida por causa de alguns usuários então existem controles rigorosos de modo que existe um limite um valor numérico do número de requisições de amizade que você pode mandar a cada intervalo de tempo eu não sei o número exatamente mas a cada meia hora ou a cada uma hora você pode mandar x requisições então se você mandar mais que isso você vai entrar nesse bloqueio por exemplo vai passar algum tempo suspenso e esse bloqueio só vai aumentando conforme o seu caso vai piorando se for reincidente o tempo aumenta para 30 dias por exemplo e assim sucessivamente em relação ao futuro basicamente as pessoas os mercados de smartphone cresceram bastante mundialmente em relação você falou sobre uma área de desculpa a área onde fica aquelas solicitações de aplicativos e amigos que estão fazendo aniversário aquela parte que você falou que é a parte onde vocês lucram em relação aos aplicativos como vocês vão lucrar futuramente você tem alguma notícia que possa passar para a gente ou não? então você está querendo saber a parte como a gente vai faturar em cima dos aplicativos isso isso tem alguns bugs então tem muitos aplicativos que eles usam de comércio virtual não é? então na plataforma você pode comprar o direito de clicar numa vaca por exemplo e o usuário paga por isso e a gente tira um percentual do aplicativo outra forma de faturar com a plataforma é você fazer ou você esperar ou melhor quando a plataforma usa o próprio Facebook para anunciar porque é muito eficiente se você está anunciando um próprio jogo dentro do Facebook então é muito fácil você coloca o anúncio do lado direito e o usuário vai e clica jogar então a forma muito eficiente de desenvolvedores ganharem mais uso para as aplicações ou jogos é você anunciar então é esse outro lado que a gente pode faturar a longo prazo porque agora depois que vocês lançaram para o aplicativo de vocês devido a muitos bugs aí vocês lucraram futuramente agora mesmo vocês estão lucrando de alguma forma o aplicativo de vocês próprios você fala aplicativo celular aplicativo móvel a gente a gente tem o eu trabalho engraçado você perguntar porque eu trabalho exatamente com ads então sou engenheiro do time de ads então eu entendo bem como é que funciona a estratégia que a gente tem para monetizar a parte móvel e basicamente funciona tudo em cima de histórias patrocinadas as sponsor stories então a gente começou há pouco tempo a mostrar isso em celular e mostra também no newsfeed então você consegue ver histórias de seus amigos interagindo com marcas ou com outras empresas e essas empresas podem patrocinar para ter maior distribuição dentro da plataforma beleza boa noite duas coisas uma é já está disponível tudo isso no SDK para desenvolvedor em PHP no site do Facebook o framework de preparables então infelizmente infelizmente eu procurei saber mas não é open source o código e eu não sei dizer se tem planos para liberar o código o problema é porque ele está muito integrado com o próprio código lógica de negócio nossa e outro ponto é que ele é integrado com o compilador o compilador é open source então você tem como usar as estruturas da linguagem usando o hip hop então nesse caso para a gente seria melhor usar tipo um FQL e você fazer uma consulta já mais estruturada direto no banco de dados você pode meio que adaptar o modelo para diferentes linguagens para JavaScript ou para usar API então no caso se você está usando API você pode tentar ver como você pode paralisar ao máximo dados que não são dependentes e meio que estruturar a sua aplicação dessa forma acho que a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta Olá, meu nome é Felipe Marques gostaria de primeiro parabenizar você pela palestra e a minha pergunta é a questão eu vejo aqui a principal preocupação do Facebook é com a escabilidade então eu ando lendo que vocês inclusive estão fazendo muitas implementações em cima de por exemplo do banco de dados de MySQL inclusive vocês agora desenvolveram um novo banco com um novo paradigma que é o Cassandra que é focado no SQL gostaria de saber se vocês já estão usando o Cassandra e qual a parte do Facebook que vocês utilizam o banco de dados em relação a primeira pergunta sobre estabilidade e o banco a gente usa hoje MySQL para a maioria dos dados do site então perfil páginas associações o gráfico social ele está inteiramente em MySQL mas a gente não usa a parte relacional então é como se fosse uma camada no SQL em cima do banco então até o momento a gente tem conseguido sucesso em escalar essa versão de MySQL para a quantidade de usuários que a gente tem então alguns produtos isolados mensagens eu acho usa o HBase da Apache mas o gráfico social mesmo é MySQL a gente tem inclusive engenheiros de banco de dados para fazer exatamente esses tweaks essas modificações no banco para adaptar e melhorar a performance para o nosso caso quanto ao Cassandra eu não conheço se a gente criou o Cassandra eu acho que não mas eu desconheço algum grupo alguns engenheiros que usam lá eu sei que a gente usa HBase da Apache para alguns produtos obrigado beleza Felipe então acho que é isso pessoal por hoje antes de vocês saírem a gente vai dar agora início a nossa Hackathon eu não sei se vocês viram ou receberam o convite no Facebook mas existe um evento e basicamente Guilherme e Arthur vão falar mais um pouco sobre a Hackathon mas em dois minutos só para explicar para quem não for familiar a gente vai começar a partir de hoje vai durar até domingo eu não sei o horário exatamente mas acho que são 48 horas e a ideia da Hackathon é você desenvolver um protótipo um produto com apenas o objetivo de fazer funcionar e mostrar que funciona de ter uma ideia colocar uma ideia para frente junta um grupo de amigos e faz esse produto desenvolve e no final mostra para a gente mas Guilherme e Arthur vão entrar em detalhes sobre esse evento beleza aplausos aplausos Obrigado.